Muito legal o seu, parabéns. Ai, bolinha, obrigada. Tá, depois me fala se você gostou. Tá, bolinha. Ah, mas deixa eu fechar o vídeo aqui. Ai, bolinha. Ai, que nó. Ai, que nó. Bolinha. Bolinha, peda. Bolinha. Bolinha. Mais grosso, vai fazer prazer na maior capacidade, hein? Bolinha. Bolinha, filho da p***. Ai, que nó. Ai, bolinha. Bolinha. Ah, bolinha. 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 Ô, bolinha, que nó.